E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livreiro em Casa e hoje eu vou fazer lá a tag do mês, né? Tag é aquela nossa farofa de cada mês, aquela farofa bem temperadinha, né? Com bastante manteiguinha, bastante bacon, bem fritinha. E essa tag eu adorei quando eu vi, é uma tag gringa, eu ia traduzir, mas aí eu vi que Maremoto já tinha traduzido, o que me salva um bom trabalho. E é uma tag bem rapidinha, por isso que o nome é Fogo Rápido, ou seja, são várias perguntas bem rápidas, tipo isso ou isso, aquilo ou aquilo, sim ou não, enfim, que é pra você responder rapidinho. Então eu não vou ficar nem fazendo muita edição, de ficar botando transição de uma coisa pra outra, porque cada resposta, ó, eu quero dar rápido, ó, eu quero dar rápido, ó, sem enrolação, tá? Bora. A primeira pergunta é e-book ou livros físicos? Bom, gente, eu acho que a grande maioria das pessoas vai responder livros físicos. A pessoa que compra o assistante, gasta o dinheiro que eu gastei nessa assistante aqui, né, quer botar o livro nela, mas leio e-book. Capa comum ou capa dura? Eu preciso dizer pra vocês que eu prefiro a hard cover, bate aqui, ó, nas capas todas, bate. Livraria online ou livraria física? Eu acho que um monte de gente vai responder que, ah, livraria online é melhor pra comprar e tal. Independente disso tudo, gente, acho que nada dá mais prazer do que quando você compra um livro numa livraria física. Mesmo que ele talvez seja um pouco mais caro, mas assim, o melhor momento da minha vida é quando eu consigo achar um livro barato numa livraria física, sério. É tipo aquela coisa super lua que só acontece de 50, 50 anos, entendeu? A outra pergunta é série ou trilogia? Bom, eu vou colocar trilogia porque, né, série já diz que são mais do que três livros, que senão seria trilogia. E aí série, quatro, cinco, seis livros, eu não tenho saúde pra isso, tá? Eu gosto de trilogia no máximo. Na verdade, eu não gosto nem de trilogia, mas tá, trilogia. Heróis ou vilões? Gente, eu não sou da Grifinória, não, mas eu gosto de herói. Eu gosto de vilão, é óbvio, eu sempre torço também pelo vilão. Mas nada substitui um bom herói que seja engraçado, que tenha um monte de defeito, que não seja aquele herói típico, mas que seja o herói. Eu gosto. A outra pergunta é um livro que você recomenda pra todo mundo ler? Essa é fácil, gente. Eu recomendo Aristóteles e Dante Descobrem o Segredo do Universo para todo mundo. A outra pergunta é um livro subestimado? Eu vou escolher o famoso Morte Súbita porque, sei lá, 80% das pessoas que tem esse livro não leram. Porque tem preguiça ou porque abandonaram. O último livro que você terminou de ler? Bom, pra mim foi More Happy Than Not, do Adam Silvera, e eu terminei ele hoje. Fumar de cabeça. O último livro que você comprou foi o e-book de O Adulto. Antes disso foram os contos de Gleice e Vitor, mas assim, foi o e-book de O Adulto. Que eu tinha um desconto de 10 reais, então eu paguei 6,40. A coisa mais estranha é que você usou o de marcador de página. Eu já usei de tudo, gente, porque não tem frescura. Eu já usei nota fiscal do McDonald's, eu já usei panfleto. Mas eu acho que a pior coisa que eu já usei pra marcar livro é o próprio, a própria orelha, sabe? Gente, de verdade, aquilo ali não serve pra ser usado como marcador de livro. Entenda isso de uma vez por todas. Ah, fica horrível. Livros usados, sim ou não? Eu, obviamente, digo sim. Sério, eu tenho vários livros usados. E a grande maioria, na verdade, todos os livros usados que eu tenho na minha estante estão impecáveis. Então, assim, se o livro estiver bom, não interessa. A outra pergunta é três gêneros literários favoritos? Obviamente, fantasia. Depois eu boto um YA contemporâneo, porque estou sempre lendo. E por último, eu poderia botar distopia, porque eu gosto muito de distopia, né? Já passei um pouco dessa fase, mas eu ainda gosto. Mas eu também gosto muito de livro de terror. Então eu fico na dúvida entre esses dois aí. A outra pergunta é comprar ou emprestar? Eu sempre prefiro comprar. Por quê? E, na verdade, é pegar emprestado. Eu acho que ficaria mais claro aí. Eu sempre prefiro comprar, gente. Eu não gosto de pegar emprestado, porque eu tenho medo de estragar o livro da pessoa. E eu também tenho medo de gostar muito, e aí eu vou ter que comprar. Mas aí comprar um livro que eu já li, me soa, sei lá, um pouco de desperdício de dinheiro. Então eu prefiro comprar. E aí, se eu não gostar, eu vendo, ou dou, ou troco, sei lá. Próxima pergunta é personagem ou trama? Eu escolho os personagens, porque eu acho que quando eu me apego aos personagens, sério, o resto não importa. Eu fico querendo ali, ó, viver com eles. E eu vivi isso agora há pouco tempo num livro, mas que eu vou falar só no vídeo de leituras. Livros longos ou livros curtos? Eu vou confessar pra vocês que eu não gosto muito de livro, tipo, 200 páginas não, tá? Mas eu também tenho uma preguiça de livro de 500 páginas, 600. Então eu diria, assim, 350 a 400 páginas é, ó, perfeito. A próxima aí é capítulos longos ou curtos? Pra mim isso é óbvio. É curto, gente. Capítulo curto faz, ó, a leitura render. Você lê muito rápido. É muito bom. Eu odeio capítulo longo. A outra pergunta são os primeiros três livros que te vêm na cabeça. Bom, eu coloquei os que eu li recentemente, que foi o More Happy Than Not, o Confess, da Colin Hoover, e o Frozen Tides, da Morgan Rhodes. A outra pergunta é, livros pra rir ou livros pra chorar? Eu adoro livro pra rir, mas é difícil um livro ter um senso de humor que eu goste de verdade. Então eu prefiro livro pra chorar, porque eu choro fácil. Nosso mundo ou mundos fictícios? Bom, eu vou dizer mundos fictícios, porque eu adoro construção de mundo. É uma coisa que eu amo. Mas eu também amo livros que se passam em lugares que eu queria muito morar, sabe? Sei lá, Nova York, antes do Trump, ou algum lugar da Europa maneiro, tipo, Inglaterra, antes do Brexit. Aí a outra é, audiobook, sim ou não? Gente, sim, pelo amor de Deus, sim. Eu tô viciado em audiobook. A outra pergunta é, você julga um livro pela capa? Gente, com certeza. Mas na maioria das vezes, não é que eu não leio o livro pela capa. Na maioria das vezes eu compro um livro que eu sei nada, porque eu amei a capa. Mas aí às vezes me bate uma coisa de, antes de eu comprar, eu falo, peraí, deixa eu ir lá no Goodreads, ver a nota disso aí. Aí eu olho pra nota, aí eu vou lá embaixo, e sempre a Geli já leu. Entendeu que a Geli já leu todos os livros do Goodreads. E aí ela deu três estrelas, aí eu tiro da lista. A outra pergunta é, a adaptação de livro pra filme ou de livro pra série de TV? Eu digo que pra filme, porque o meu problema com série de TV é que na maioria das vezes os produtores enchem tantos olhos por causa do dinheiro, que eles inventam um monte de coisa pra aumentar, sabe? Pra ter várias temporadas, pra ter muitos episódios. Eu vi isso acontecendo com Sob a Redoma, do Stephen King. Isso acontece também, obviamente, com Game of Thrones. Então, né, eu prefiro filme. Embora a maioria seja cagada. Aí a outra pergunta é, um filme ou uma série que você gostou mais do que o livro, né, que gerou essa série ou esse filme? Eu diria facilmente que foi o filme de Me, Earl and the Dying Girl, ou eu, você e a garota que vai morrer, do Jess Andrews. Porque, sério, esse filme é muito bom. Eu adorei o livro, mas o filme é melhor do que o livro, com certeza. Mas eu também posso dizer que eu acho que eu gostei tanto quanto, mas talvez, eu não sei se eu gostei mais, mas eu gostei tanto quanto. Foi a adaptação de A Garota no Trem, que, olha, esse filme é maravilhoso. É maravilhoso. E, por último, é livros em série ou livros únicos? Gente, é óbvio, livros únicos, pelo amor de Deus. E dá um stand-alone, entendeu? Que eu não aguento mais ler série. Eu amo pegar um livro que é aquele lacre em um só, sabe? 300, 400 páginas e você termina falando, meu Deus, me marcou, acabou. Não precisa mais mexer nisso, deixa do jeito que tá. Bom, no final, eu vou tentar marcar alguém aqui, entendeu? Eu vou marcar umas pessoas, porque essas pessoas provavelmente não vão fazer. Mas eu vou marcar todo mundo. Eu vou marcar morangas, óbvio. Ou seja, os dois, Vitoris, Martins e Almeida. Maíra, do All About That Book. E Tereza, do Tereza Reads. Vou marcar também Geli, maravilhosa, do Vamos Ler. E vou marcar também Stephanie, do Mundos Impressos. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Se vocês estiverem em canal, façam o vídeo. Falem que vocês viram aqui no canalzinho do Livreira em Casa, por favor. Se vocês não têm canal, tem blog, façam o post lá. Me marquem, sei lá, no Twitter, em algum lugar, pra eu poder ler o post. Se vocês têm Instagram literário, comenta lá no Instagram de vocês e me marca pra eu poder ver. Se vocês não têm nada disso, comenta aqui embaixo. Mas se vocês quiserem comentar mesmo, tem no canal, qualquer coisa, eu vou gostar, tá? Comenta aqui embaixo quais seriam as respostas de vocês. Se vocês concordam com as minhas respostas, discordam, etc. Sejam fofos, eu amo todos. Compre os livros que eu falei aqui no meu link da Amazon, que eu vou agradecer pra vocês pelo resto da minha vida. Eu vou deixar também todos os links de todos os livros que eu falei aqui embaixo. Se você quiser comprar algum livro que não tenha sido falado, também pode comprar, que eu também vou ganhar essa comissãozinha aí, né? Dá um gostei nesse vídeo que me ajuda muito. Se inscreve no canal que me ajuda mais ainda. Siga as redes sociais do Livreira em Casa, por favor. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.